Direcional Desse que estava com defeito E colocar no outro Só que ambos não funcionou Resumindo Estou sem controle para jogar Os jogos de Playstation Pelo RetroArte Que eu estava jogando Pelo Pelo RetroArte Porque eu não tenho O jogo físico E aí eu tive que optar por essa opção E acabou Tanto esse grossop O que acontece Eu vou ter que Gravar o jogo em mídia física E jogar diretamente Do Playstation Para poder continuar O conteúdo para vocês E E aí galera Está gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho Para ficar por dentro das novidades Beleza? Falou!